Há um tempo atrás, fiz um ônibus espacial para uma antiga série do canal. Eu gostei do resultado, mas não pude parar de pensar que eu poderia ter trabalhado mais na Blueprint. Ficou meio torto até. E assim fazê-la melhor. Tá muito feio na verdade. Por isso, hoje vamos fazer um vídeo com uma nova construção. Até porque o antigo pegou muitas views. Além de ser mais bonito, eu espero, o novo ônibus espacial leva carga. No caso, alguns CubeSets ou satélites cubo para comunicação à rádio. Vamos lançá-lo. Vou tender todo o foguete para o lado dos boosters. Não sei se isso seria o contrário na realidade, mas vamos fazer assim mesmo. Não sei se isso seria o contrário na realidade. Agora é hora de soltar os boosters. O tanque também, pois não há como desacoplar separadamente. É hora de soltar os boosters. Vamos liberar os satélites cubo. Com o painel solar aberto, eles parecem mais satélites retângulos. Hora de desacelerar para pousar na terra. Espero que eu não me espatife com o chão. Se inscreva no canal. Esse pouso foi bem lento. Fiz isso para as rodas não quebrarem. Acho que devemos tentar mais uma vez usando as peças inquebráveis. Fiz isso para as rodas. Agora sim, ainda bem que não houve nenhuma colisão com a terra. Coisa que aconteceu neste vídeo, onde o planeta Marte bateu contra a terra. O que será que aconteceu com os dois planetas?